Ai chega, eu preciso dar uma pausa. E aquela garota continua naquele jardim, ai é uma garota irritada, eu acho tão bonita mulher que gosta de coisa da natureza. Se um dia eu fosse falar com ela, eu levaria a mudinha mais linda que tivesse nessas bandas. Ai, eu vou voltar a trabalhar aqui. Ai. Oi. Não sou obrigada, eu estava mesmo arretado de sede. Como vocês... Desculpa, eu de verdade não queria que tu se sentisse observada desconfortável. É que você é uma garota tão arretada de bonita. Ai, cabrudo. Vai falar demais. Eu preciso ir bichinha, tchau. Ai, bicho burro, bicho burro. Ai, por que eu tenho que ser tão direto? Por que eu tinha que falar aquelas coisas? A coisinha deve pensar que eu sou um cabra qualquer, hein? Belíssima dela. Eu... 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 Eu faço tudo errado. Eu... 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 Eu queria lhe pedir desculpa por ontem. Eu... Eu fiz tudo errado. Tu deve tá me achando um Zemanetarado, sei lá. Mas, olha, eu não sou assim, eu juro. Eu sou um cabra trabalhador, sabe? O dinheiro que eu ganho eu ajudo minha mãezinha, já que ela só tem mil. De verdade? Olha, eu, eu, eu trouxe essas mãos de flor pra você. Essa foi a mais bonita que eu encontrei. Desculpa, eu tô nervosa. Ah, peraí, peraí. Tu sabe meu nome? Mas como? Curiosa sobre mim, coisinha. Garanhão? E eu? Ninguém nunca me alojou assim não E vem cá Qual é o seu? Humm, S&N Bonito nome, S&N S&N Ora, mas essa daqui é com preto já É arretada mesmo Meus amigos Eles erram pra cacete, sabe? E tu pronunciou certinho Eles me chamam mais por Jake e o Jungkook Pode rir É engraçado mesmo, eu sei Tá tudo bem, tá tudo bem Mas Eu não vim aqui também Tipo assim, eu vim aqui pra isso Mas eu queria te Fa... fazer um convite Você... Aceitaria... Sai com eu? É que... que bom É... Sabe o... o... o seu jardim? É que... É que... Eu conheço um lugar que... Tem tudo isso e muito mais Segredo meu Segredo meu, S&N Segredo meu Em breve... Em breve... Em breve nosso... Olha só Vamos fazer o seguinte... Me espere aqui... Amanhã... Nesse mesmo horário... Tá... E lugar... Que aí a gente se encontra E eu vou te levar lá, tá bom? Então... Tá bom, então... É... Então... Eu... Eu... Eu preciso ir... Até... 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 Mas... Até amanhã... É sim... Bate, bate, bate coração... Não... Dentro desse velho peito... Você já está acostumado... A ser maltratado... A não ter direito... Bate, bate, bate coração... Não ligue... E deixe quem quiser falar... Porque o que se leva dessa vida, coração... É o amor que a gente tem pra dar... Porque o que se leva dessa... É... É... O... É... 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 Que bom que você veio mesmo... É... Vamo... Vamo sim... É... E... É... Você está linda demais... É... 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 Espera aí rapidinho, eu acho que minha pressão foi lá pra baixo da regra. SN? Mas cadê essa menina? SN, minha filha? Ô tio, a SN saiu com o cabra por algum tempo aí, viu? Saiu com o cabra? Mas como é a história? Ah, mas o cabra que estiver com minha filha vai levar um tiro na bunda. Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor Numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele o apresenta o amor Quem diz que frio é uma fase ruim? Que ela é a flor mais linda do jardim? E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Ai gente Ai, eu amo essa vibe Juro, amo essa vibe gente, eu espero ter acertado Tá bom? No cearense de vocês Eu gravei esse personagem da forma que eu mesmo falo diariamente Com algumas coisas alteradas e eu espero ter acertado Tá bom? Que as armas cearense não venham me tacar o cacete Eu espero de verdade que vocês tenham gostado E é isso, até o próximo ASMR Tchau Tchau